Neste domingo, oração pelos aflitos e necessitados de um milagre, com a distribuição da água da vida saudável. Meu Senhor, que a vida do Teu povo se torne saudável! Que a casa do Teu povo se torne saudável! Que a família do Teu povo se torne saudável! Que a saúde se torne saudável! Que as finanças, meu Deus, se tornem saudáveis! Meu Senhor, nós determinamos agora! Especialmente às oito horas da manhã, às quinze e às dezoito horas, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei! O Deus de Israel não os desampararei! Neste domingo, na sede regional da Igreja Mundial do Poder de Deus, a Rua Teixeira de Gouveia, 1254, no centro de Macaé, próximo à Escola Técnica José Rodrigues. Desafio é que eu quero ver! Tu és maravilhoso! Tu és santo! Tu és tremendo! Não há ninguém como o Senhor! O nosso Deus! O nosso Pai Celestial! O nosso Libertador! Louvado seja o Teu nome! Exaltado seja o Senhor! A Igreja, levante as Suas mãos! Ainda que você tenha chegado aqui hoje com muitos problemas, com dores, com angústias, erga as Suas mãos e adore a Deus! Diga pra Ele, meu Senhor, eu Te adoro! Meu Deus, eu Te amo! Meu Deus, eu Te louvo! Eu Te exalto, meu Senhor! Tu és a minha esperança! Tu és o meu escudo! Tu és a minha força! A minha fortaleza! O meu Libertador! Glorificado seja o Teu nome! Exaltado seja o Senhor! O Deus da minha salvação! O Deus do meu amor! Aleluia! 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 Levante as Suas mãos e adore a Deus! Diga Aleluia, meu Senhor! Louvado seja o Teu nome! Ó Santo dos Santos! Ó Rei dos Reis! Ó Senhor dos Senhores! Derrama a Tua Glória! Derrama a Tua Sheikinah nesse lugar! Aqui, nesta hora, meu Deus! O Teu povo Te louva! O Teu povo Te adora! A Tua Igreja Te exalta! A Tua Igreja Te adora! Porque há em nós sede! Sede do Teu Espírito! Fome da Tua presença! Aleluia! Isso! Igreja, adore ao Senhor de todo o Teu coração! Exalte ao nome de Jesus! Porque Ele disse! Buscar-me eis e me achareis! Quando me buscar de todo o Vosso coração! Então, adore! Então, adore! Louve a Deus! Aleluia! Adore a Deus! Adore ao Senhor! Exalte a Deus! Diga, meu Deus, eu Te adoro! Meu Deus, eu Te louvo! Meu Deus, eu Te exalto! Meu Deus, eu Te glorifico! Porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza! A minha rocha! A minha força! O meu libertador! Glórias ao nome de Jesus! Receba a presença de Deus na sua vida! Receba o Espírito Santo! Sinta Deus te renovando! Te fortalecendo! Te enchendo da presença dEle! Aleluia! 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 Te adoramos, Espírito Santo! Te exaltamos! Vem sobre nós nesse momento! Sobre aqueles que Te louvam! Sobre aqueles que Te adoram! Sobre aqueles que Te exaltam! Aqueles que Te buscam! Vem agora, meu Deus! E renova a nossa vida! E fortaleça o nosso coração! Nesse instante! Vem sobre o Teu povo! Sobre a Tua igreja! Que Te louva! Que está aqui nesta manhã! Para receber o Teu Espírito, meu Deus! Para sentir a Tua presença, meu Pai! Então derrama agora! Sobre nós, ó Espírito Santo! Sobre nós, ó Espírito Santo! A Tua plenitude! A Tua força! E o Teu poder! Que maravilha! Receba a força de Deus! Receba a unção de Deus na sua vida! O poder do Senhor! Que honra é saber que eu sou teu filho! Tu que és tão grande! Tu que és tão grande e infinito! 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 将 tu em mim! É algo inexplicável para dizer! É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Levante as mãos e diga que honra Que honra é tua presença em meu ser Que honra te chamar, te receber Que honra te chamar, te receber É honra, é honra Que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar Te amo Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Que honra é saber que eu sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Tu que és tão grande e infinito Prazer 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 Algo inexplicável Prazer Só sei que quando estou em tua presença Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é tua presença em meu ser Que honra, que honra te chamar, te receber É honra, é honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te servir Te amo, te amo, te amo, meu Senhor Que honra, que honra é tua presença em meu ser Que honra te chamar, que honra te chamar, te receber É honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer Prazer é te encontrar e te ser Te amo, levante as mãos Te amo Te amo Levante as mãos Diga pai maravilhoso Mais alto diga pai maravilhoso Eu te adoro Pai celestial Eu te amo É uma honra É uma honra É um prazer Estar aqui Na tua casa Na tua presença Te adorando Te exaltando Bem dizendo Bem dizendo o teu nome Aleluia Diga aleluia 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 Meu Pai Meu Senhor E Rei Eu oro Eu oro Nesse instante Em prol dos aflitos Necessitados Desesperados Coloque as suas mãos agora sobre o coração Aqui existem pessoas que estão Com o coração despedaçado Em aflição Em angústia Carregando um jugo pesado Um fardo Que não pode mais suportar E nestas horas Em que tudo parece dar errado para ela Que parece até mesmo que a sua oração bate No teto e volta Parece que o céu é de bronze Quem é que poderá Vir ao encontro desta pessoa Nesses momentos Tão difíceis E mudar A história A história De sua vida E fazer Com que ela possa ser livre deste sofrimento Além de ti meu Deus não há ninguém Não há ninguém que pode fazer isso E é por isso Que nós estamos aqui Reunidos Na tua presença Neste lugar de adoração De louvor Neste lugar aonde também Os aflitos se reúnem Para clamar e pedir socorro a ti O Deus dos céus e da terra O Criador do universo E nesse instante eu te peço meu Pai Venha ao encontro desta criatura Que necessita Que necessita da tua ajuda Que necessita de um socorro E ela não sabe Mais o que fazer Porque de tudo ela fez Mas parece que As coisas Cada dia que passam Pioram mais Os problemas Aumentam mais As dores Aumentam mais E com isso Desespero também Mas hoje Eu clamo a ti Em favor dos necessitados Daqueles que pedem a tua ajuda E que o Senhor Venha ao encontro desta criatura Deste Pai De família Desse chefe de família Que está aqui Todo Triste e desesperado Porque Não tem conseguido levar o sustento Para a sua casa O pão nosso De cada dia E ele se sente humilhado Meu Pai Ele já pensou em dar cabo da sua vida Em sumir e desaparecer Ele já não sabe o que fazer E nem força para chorar Porque de tanto chorar As lágrimas se secaram Mas venha ao encontro dele agora Venha O Senhor disse O meu povo jamais será envergonhado Esta pessoa tem sido envergonhada Esta mãe que tem sido envergonhada Por causa do filho E ela não sente vergonha do filho Porque está nas drogas Ela se sente envergonhada Porque o seu filho Que ela criou com tanto sacrifício Amor Carinho Hoje Está irreconhecível Ela perdeu o filho para as drogas Mas ela veio aqui hoje Recuperá-lo na tua presença Ela veio aqui hoje Clamar ao Senhor E dizer Meu Deus Eu não aceito Perder o meu filho Meu Pai Eu não aceito perder a minha casa Meu Deus Então venha Meu Senhor Por amor ao encontro dela Nesse momento Tirar esta amargura Desse coração Esta dor Este sofrimento Que lhe aflige Noite e dia Em especial Aos finais de semana Quando esse filho sai E fica dias fora de casa Ah meu Deus Por mais Por mais que ela não queira pensar Em coisas ruins Ela tem visto todos os dias Nos jornais Na internet Nas mídias sociais Os jovens que se perdem E morrem Por causa das drogas E por mais E por mais que ela não queira pensar nisso O coração dela se aflige Por ter visto Tem visto Tantos jovens Se perderem E morrerem Ela não quer que isso aconteça Com o seu filho Meu Pai E é por isso que esta mãe Está aqui Levantando um clamor E eu clamo a ti Por ela Toca Toca no filho agora Meu Deus Toca nesse filho Nesse momento Meu Pai Arranca ele das Garras de Satanás Do chuco Infernal Liberta-o E traga De volta Meu Deus Para casa Mas liberta-o pelo teu poder Em nome do Senhor Jesus Sim meu Deus Desça aqui hoje Nesse lugar Meu Pai E faça mudança Na vida do teu povo Porque essa pessoa Precisa da tua transformação Então toca na vida dela Senhor Desça que chegou aqui hoje Com dores Meu Pai E já não aguenta mais Tanto sofrimento Então venha Nessa manhã Meu Deus Realizar na vida dela O impossível Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Essa pessoa Está crendo em ti Senhor Então toca de forma grande Muda essa situação Enxuga a lágrima Do teu povo Senhor Dessa pessoa Que chora E já não aguenta mais O sofrimento E o Senhor Sabe o que é O sofrimento Meu Deus Então muda a vida Do teu povo Transforma Jesus Toca nessa mulher Que quer ser mãe E não consegue Meu Deus Porque tem algum problema No útero Limpa o útero Dela agora Toca nessa família Que está destruída Senhor E construa Senhor Essa família de novo Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Toca nessa pessoa Que sente dores fortes Que ela sente tanta dor Meu Deus O desespero é tanto Que ela já pensou em dar cabo da sua vida Então que a tua mão poderosa Alcança essas pessoas Agora Senhor Alcança a família Desse teu povo Agora Jesus E muda Senhor Porque tu és Deus Tu és poderoso E tu podes fazer Então faça na vida Do teu povo Te pedimos isso Porque cremos em ti Senhor Temos a certeza Que tu és o Deus Vivo e poderoso Para isso Então toma Cada um Em tuas mãos Faça essa pessoa Forte Faça essa pessoa Transformada pelo teu poder Em o nome de Jesus E quando ela sair daqui hoje Meu Pai Ela vai sair diferente Penetra o teu poder nos ossos No sangue Na carne Nos nervos Na pele dela Em cada uma das células do seu corpo Restaura a saúde Esta que deixou um familiar Em casa Doente No hospital Desenganado Visita ele agora Lá no São João Batista No HPM Numa clínica Os médicos disseram Que não tem mais jeito Mas o Senhor É o médico dos médicos Meu Pai A última palavra A última palavra do Senhor Com uma palavra Traz a cura E o milagre Em nome de Jesus Levante a água para o céu Levanta para o céu Nós vamos fazer a oração Da vida saudável Diga Mestre Eu preciso de um milagre Mestre Eu preciso de um milagre Transforma minha vida O meu estado Transforma minha vida Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Estão tentando sepultar Estão tentando sepultar A minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Diga bem alto, eu preciso tanto Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama Me chama para fora Ressuscita-me Diga, mestre eu preciso de um milagre Mestre eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, o meu estado Transforma a minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Quatro dias e ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra E chama-me no nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Transforma a minha vida E faz um milagre Me faz um milagre Me toca nesta hora Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me erguis a vencer Senhor 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 de tudo em mim Já ouço Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história Uma história de poder Remove Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Transforma a minha vida E faz um milagre Faz um milagre Faz um milagre, meu Deus Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita Levante a água Levante a água Meu pai Meu senhor e rei Está escrito Em tua palavra Aquele que tem sede Vem a mim Beba Que lhe darei a água A água da vida Tu és a fonte De água viva E eu quero que o senhor Toque em cada água Que está sendo erguida Aos céus Que nela foi colocada Um pouco de sal Como o teu servo Profeta Eliseu Ele derramou o sal Sobre As águas de Jericó A fonte manancial Águas que eram amargas E consequentemente Fazia a terra Ser estéreo E quando ele derramou E profetizou Dizendo Assim diz o senhor Que estas águas Tornem-se saudáveis E já não haja morte Já não haja esterilidade Nestas águas A partir daquele momento As águas ficaram saudáveis Meu pai E assim Elas estão até o dia de hoje Meu Deus Oh meu senhor Oh meu Deus Então que a partir de agora Eu declaro a vida Do teu povo saudável Eu declaro a família saudável Eu declaro as finanças saudáveis Eu declaro meu Deus A saúde saudável E quando ela beber desta água Meu pai Entre nela O teu poder A tua unção A tua virtude E que o milagre Aconteça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Beba agora Guarde o restante Coloque as mãos no local da dor Ou sobre o alto da cabeça Não diga nada Aonde existe A luz As trevas Não podem E não irão Permanecer Espírito de treva E de morte Espírito de dor E de angústia Espírito de opressão E desespero Pode sair Pode sair Daí agora Dá o teu grito De derrota Agora Aonde você estiver Vamos Pode sair Pode soltar Esta vida não é sua Esse corpo Esse corpo não é seu Espírito causador Do câncer Espírito causador Da miséria Espírito causador Da depressão Da angústia Você coloca A síndrome do pânico Você causa A insônia A depressão Pode soltar agora Pode sair agora Vamos Aonde você estiver Alojado Espírito de treva Espírito de morte Força oculta Sai daí agora Sai Sai Esta vida não é sua Esse corpo não é seu E aí não é o teu lugar Vamos Vamos Aonde você estiver Agindo Destruindo a família dela Você levou o marido Para fora de casa Pode sair daí agora Se tirou A esposa de dentro Do lar Pode soltar Em nome do Senhor Jesus Cristo Você que tem Trabalhado Nesse casamento Você que tem tentado Causar No coração No coração No coração desse familiar Eu te dou uma ordem Agora Abandone essa família Em nome do Senhor Jesus Cristo Você que tem Levado Esse filho Para o submundo Das drogas Para a criminalidade Eu te dou uma ordem Agora Satanás Sai daí agora Desaloja Dessa vida Pois ela não te pertence Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai queimando Meu Deus Vai queimando Com o teu poder Com a sua unção Pois está escrito Em sua palavra Para isto Manifestou-se o Filho de Deus Para desfazer Todas as obras Do diabo E você não resiste Satanás Aonde você está escondido Pois a glória de Deus Já está nesse lugar Os anjos do Senhor Passeiam aqui E você não resiste Espírito da morte Sai daí agora Espírito do síndrome Do pânico Pode sair da mente Dessa pessoa Saia do subconsciente Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai arrancando Meu Deus Vai arrancando Todo o mal Pela raiz Vai arrancando Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Vai arrancando Todas dores Vai arrancando Toda a enfermidade Vai arrancando Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Repita comigo Em nome do Senhor Jesus Mais forte Em nome do Senhor Jesus Doenças Dores Vícios Miséria Miséria Angústias Perturbações Aflições Sofrimentos Da minha vida Do meu corpo Da minha casa Da minha família Saia dos meus caminhos Eu ordeno Para sempre Em nome de Jesus Saia Sai 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 Olha aqui Olha aqui na minha mão Receba o teu milagre Agora Receba a cura Agora Receba o poder De Deus Da tua vida Quem não andava Levanta e anda Quem não ouvia Ouça Quem não enxergava Enxergue agora Receba o poder De Deus A tua casa Nos teus caminhos Nos teus negócios Nas tuas finanças Receba o milagre Diga eu recebo Glorifico o nosso Deus Bem forte Bem forte Para Deus Diga a glória a Deus O milagre está na tua vida Amém? Quem está se sentindo bem Quem chegou com dores Pode fazer o que você não podia fazer Pode fazer o que você não podia fazer Quem estava com dores E foi curado agora Levanta a sua mão Bispo Eu cheguei com dores Fortes E eu fui curado agora Quem chegou com dores Quem tem bebido a água Tem sido abençoado Quem tem o milagre hoje Para contar Pode vir aqui também Bispo Eu recebi o milagre Esta semana Aconteceu Um milagre Na minha vida Não tenha vergonha de contar Não tenha vergonha De dar o testemunho A paz Minha querida Qual o nome da senhora A paz A senhora mora onde Em Corvo do Ouro Estava sentindo o que Um peso nas costas No pescoço Aí orou Ele saiu 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 O teu milagre Leva mais vitória Para a sua família Vó Qual o nome da senhora Marli A senhora mora onde Manoibitiba E qual foi o milagre O milagre É que eu estava Eu recebi um dinheiro Que eu não esperava Na quinta-feira A senhora estava Eu recebo Eu recebo uma pensão Há muito tempo Que eu não tenho Assim Uma notícia De um dinheiro Para vir Aí quando chegou Quinta-feira O rapaz Falei Mais de um dia Teve Vai chegar Um dinheiro Para você Fazer 50 reais Recebi meio pouco Olha aí Olha aí A senhora não esperava Esses mil e pouco Ajuda né Quem queria receber Uns mil e pouco Essa semana Que você não esperava Também Quem fez esse milagre Foi Jesus Diga a glória E eu sempre Compo meus mortos A senhora é fiel né A primeira vez Que eu dei meu dízimo É a minha semana Olha aí A primeira vez Que ela deu o dízimo Essa semana E já teve resposta Tá vendo A fidelidade O que que faz Pode glorificar Diga a glória a Deus Dá um abraço aqui vó Leva mais vitórias Vem cá minha irmã Qual o nome da senhora Jacira A senhora mora onde Na Barra E qual foi o milagre É que meu marido Desembarcou as pressas Que deu um derrame Na vista Aí ele ficou cego Aí ele fez Todos os procedimentos Era pra ele Pra Niterói Pra fazer Aí ele foi Aí voltou de novo Fez todos os exames Aí falaram Que ele tinha que fazer Uma aplicação na vista Aí quando chegou Essa semana Ele voltou lá Pra fazer Chegou lá O médico falou Que ele tava Enxergando 100% Não precisava fazer E ele tá É O organismo dele Reagiu E ele já tá enxergando Olha aí igreja É o poder de Deus Glorifica Mundial Quando aconteceu isso Quando aconteceu isso Eu cheguei aqui Desesperada E cheguei aqui no altar E falei Eu não aceito Porque eu tô nessa igreja Né E Jesus Vai me ajudar Quando aconteceu A senhora correu pra cá Vem aqui E veio diante do altar Vem diante do altar Olha aí Tá vendo Não é porque ela veio pra cá Porque ela sabe Que Deus tá nesse lugar Você que está do outro lado Acompanhando Esta programação Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você que tá desesperado Recebeu a má notícia Está enfermo Desenganado Pela medicina Tem um familiar Entre a vida e a morte Você que perdeu tudo Olha aí Quando ela recebeu a má notícia A respeito do seu esposo Ela veio correndo pra cá Ela veio correndo Ela chegou diante do altar E falou Eu não aceito E veio a resposta Veio a resposta Aí essa semana ele foi Foi em Niterói A semana passada O médico mandou ele voltar Na médica aqui em Macaé Que ele foi a primeira vez Pra passar um colírio Pra acabar de clarear Mas ele tá enxergando tudo Já lê Vê tudo Ele falou que não tá Problema nenhum Mas graças a Deus Quem fez esse milagre? Jesus Ele tá aqui? Não, tá em casa Não, Jesus tá aqui? Jesus tá aqui Com certeza Com certeza O esposo tá em casa? Tá em casa Mas Jesus tá aqui E tá lá com ele também Diga glória a Deus Bem forte o mundial Bem forte Leva mais vitória, tá? Ele ficou entre a vida e a morte Realmente ele ressuscitou Sexta-feira O clamor do meio-dia Por que meio-dia? Porque a Bíblia fala da peste Que assola o meio-dia Que é a hora mais perigosa Que existe segundo a Bíblia Existe uma peste Que assola o meio-dia Os principais problemas Acidentes Tudo que é tipo de moléstia Acontece nesse horário Nem meia-noite não Por incrível que pareça A peste que assola o meio-dia Que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia Jó foi a prova viva Tua saúde E você tem atribuído isso a Deus Não é Deus Não é Deus Mas é o mal O ladrão Satanás Por isso que nós iniciamos o programa Dizendo o que Jesus falou Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Sexta-feira O clamor do meio-dia Vem cá, minha irmã Vem cá, minha querida A paz, bom dia Qual o nome da senhora? Marinalva Bora onde? Lá no... É... Campo do Oeste E Novo Horizonte E qual foi o milagre? Eu vim contar uma livrança Que o Senhor me deu hoje Aqui, tá vendo essa bolsa da gente aqui Bom dia, igreja Rapaz, Senhor Jesus Eu estava vindo pra igreja Aí veio um jovem Ele estava com a salsadinha E casaco azul na cabeça Aí eu vim andando Já estava próximo ali Quase chegando na padaria E eu vim Não tinha movimento nenhum O pessoal tudo dormindo Tudo quieto Aí ele veio assim Arrastou a minha bolsa E correu na minha frente Eu sei que eu leio Oh, Deus poderoso, pai Ele é baixo, né? Senhor Eu estou indo pra tua casa agora Deus Oh, Deus poderoso Ele vai me devolver minha bolsa Com a minha Bíblia Senhor Oh, meu Deus poderoso Aí eu vim seguindo, né? Quando chegou na esquina Aí veio um senhor Olhei pra lá E veio um senhor assim Aí eu falei Senhor O senhor viu um moço entrando aí Ele falou assim Passou ali a gola E jogou a bolsa Lá no meio da rua A bolsa estava assim, gente Olha lá Jogado no meio da rua É desse jeito Que Deus trabalha Glorifica mundial Aquele que é de Deus O diabo não toca Eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa Glória a Deus Diga a glória a Deus Glória a Deus É, a senhora é de fé, hein? Obrigado, meu Deus Glorifica É, aperta a mão do seu irmão Diga Recebe a sua vitória Hoje é dia de vitória Amém, amém Pera aí Daqui a pouco a gente canta Qual o nome do senhor? Amaro O senhor mora onde, senhor? Vambora na Barra de Macaé Qual foi o milagre? O milagre foi a pescaria Foi muito abençoado Nós subimos um monte Semana passada Semana passada Levamos o azeite Foi consagrado no monte Quem fez o voto do azeite aqui, ó Está vendo a resposta Está chegando E vai chegar na tua vida também O senhor profetizou Quem fosse subir isso no monte Levasse o azeite Consagrar Ia ser abençoado E eu fui um deles Já, né? Abençoado A pescaria Fui muito abençoado Essa semana Peguei o azeite E derramei no barco Na rede E profetizei, né? Que a pesca ia ser maravilhosa E fui Aí batamos quase 3 mil quilos de peixe O senhor conseguiu a pesca maravilhosa Todo mundo foi assim lá? Não Os pescadores perto de mim Quase ninguém pescaram nada Olha aí Está vendo só? Olha a diferença aqui, ó Quem está ouvindo isso? Deus promete Ele diz Então vereis a diferença Entre aqueles que me servem E aqueles que não Está aqui, ó Está vendo só? É promessa de Deus Ele fez o propósito do azeite Ele foi fiel Ele chegou Ele chegou Derramou o azeite no barco E teve uma pesca maravilhosa Só que quem estava ao redor dele Talvez você possa dizer Mas foi um dia bom para todo mundo Por isso que eu perguntei Por isso que eu perguntei Talvez poderia ser um dia de pesca Para todo mundo Mas foi assim? Mas foi assim? Não Foi não Eu Eu Batei Uma redor do azeite no barco O Senhor está na minha vida Eu estou aqui para te abençoar Então quando você recebe uma profecia Que sai desse altar Da boca dos servos de Deus Creia Porque Deus promete fazer a diferença E Ele faz a diferença Olha aí, ó Ele pegou quase três mil quilos de peixe E ao redor dele Pescaram trezentos, quatrocentos quilos É Deus ou não é? Diga a glória a Deus Glória a Deus Quem fez desse milagre? Jesus Cristo Diga obrigado Obrigado Pode glorificar de pé mundial Glorifica de pé mundial Segura os pães nas suas mãos Para a gente consagrar Segura os pães nas suas mãos Eu vou lançar a profecia Na sua vida agora Você crê? Ah, em nome de Jesus Jesus disse Quem não recebeu os pães? Quem não recebeu? São três pães Jesus falou Eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome O que crê em mim jamais terá sede Você vai chegar Na sua casa E vai Repartir Um pedacinho deste pão Para cada familiar seu Cada ente querido seu E quem comer deste pão Recebe o poder de Deus Diga glória a Deus Recebe o poder de Deus Você vai marcar aqui Quais os problemas Que tem enfrentado Aqui atrás Você vai fazer o seu pedido De um milagre Urgente Que você precisa E você vai trazer aqui Na terça-feira Do milagre urgente E do poder de Deus Diga glória a Deus Eu vou estar aqui Nas três concentrações Oito horas da manhã No jejum Da jornada feliz Três da tarde Na tarde dos milagres E especialmente Às sete e meia da noite A noite Do poder de Deus Quem colocar os pés aqui Nesta terça-feira Vai ser Tocado pelo poder E do milagre urgente Vai acontecer Agora Os outros pães Os dois pães Eu vou pedir Até que os obreiros Peguem mais pães Porque Quanto mais pessoas Você falar de Deus Mais você vai ser abençoado Entre hoje E amanhã Entre hoje E amanhã Você vai entregar Esse pão Para Para pessoas Que estão Desesperadas Você vai fazer O convite Alguém Um amigo Um vizinho Uma pessoa Que trabalha com você Alguém que Deus Vai colocar No teu caminho Hoje Entre hoje E amanhã Não importa Se esta pessoa É de outro ministério Ela é católica Ela é espírita Ela não tem religião Mas cada pessoa Que você convidar Fala para ela Receba esse pão Que representa Jesus Coma Porque você vai receber O milagre Você pode falar Com autoridade E peça para a pessoa Fazer o pedido E trazer aqui Fala Entrega o pedido Na terça-feira Na mão do bispo Carlos Eu vou estar aqui Recebendo o pedido Aí você fala O horário Está aqui o horário 8, 15, 19, 30 Para cada pessoa Que você convidar Você vai receber Um milagre Por isso que eu quero Que os obreiros Bispo Quero levar mais de dois Quero convidar três pessoas Quatro Quem quiser levar mais Pode pegar Porque para cada pessoa Que você convidar Você vai ser mais Você vai receber um milagre Você vai receber um milagre Então se você Convidar duas Você vai receber dois Se convidar três Você vai receber três Para cada pessoa Que você convidar Você vai receber Cadê os pães, obreiros? No salão Quem quer? Bispo, eu quero levar mais um Quero levar mais dois Cadê pastor? Tem mais coisa aqui dentro? Recebe nome de Jesus Levanta para os céus Meu Deus consagra E abençoa E abençoa 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 E consagra Faz um milagre Acontecer Quando esta pessoa Comer este pão Meu Deus Ela recebe o milagre Quem comer Quem comer da família Receba o milagre Quem comer Receba o milagre E na terça-feira Meu pai Ela vai estar trazendo aqui Esses pães Esses pedidos Melhor dizendo Do milagre urgente E vai receber o milagre E cada pessoa Que ela convidar Cada pessoa Que ela convidar Vai receber o milagre também Eu determino isto Em nome de Jesus Neste domingo Oração pelos aflitos E necessitados De um milagre Com a distribuição Da água Da vida saudável Meu Senhor Que a vida Do teu povo Se torne saudável Que a casa Do teu povo Se torne saudável Que a família Do teu povo Se torne saudável Que a saúde Se torne saudável Que as finanças Meu Deus Se tornem saudáveis Meu Senhor Nós determinamos agora Especialmente Às oito horas Da manhã Às quinze E às dezoito horas Pois aflitos E necessitados Buscam águas E não as há E a sua língua Se seca de sede Mas eu O Senhor Os ouvirei O Deus de Israel Não os desampararei Neste domingo Na sede regional Da Igreja Mundial Do Poder de Deus A Rua Teixeira de Gouveia 1254 No centro de Macaé Próximo à Escola Técnica José Rodrigues Desafia que eu quero ver Te adoramos Pai Bendito é o nome Do Senhor O nome do único Deus A quem servimos A quem amamos O Deus das nações Do universo Criador de todas as coisas Que não tem religião Tem um povo O povo que o adora Que o busca Que o serve E esses que aqui estão Vieram Te servir Pai Te adorar Te glorificar E se rendem a Ti Venha com a Tua Infinita misericórdia Compaixão E tira o coração Pecaminoso O coração de pedra O coração Que carrega dúvidas Marcas Do passado O coração Que está esmorecendo Diante de tanta aflição Angústia Obstáculos Dificuldades Ameaças Meu Deus Vem fortalecer-nos Na Tua presença Derrama a Tua presença Hoje aqui Pai O Teu perdão E toca nos Teus filhos Diga Senhor Eu Te adoro Eu Te quero Mais que tudo Que todas as coisas Aleluia 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 Bendito seja o Senhor No meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Peguei Em as raízes Com as raízes O Paz O Paz O Paz O Paz Senhor Não quero Que os meus olhos Ter caminho Do primeiro amor Com Ti Não quero que Em mim se perca O desejo Te adorar Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Ter o Seu bom Perguntei E me resgata Eu já te particular Estou no meu jardim Estou no meu jardim Prefeito e ao Senhor Ter o Seu bom Castilhe Minhas raízes Com minhas 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 Vem Minhas Minhas Amém.